Olá amigos NeuroSchool, nós retornamos aqui a nossa série e vamos hoje fazer uma, nesse vídeo, fazer uma pequena lembrança dos conceitos dos vídeos 3 e 4 que vocês já assistiram. E nós achamos importante nessa parte aqui do aprendizado, nós entrarmos num assunto bastante crucial para trabalhar e aprender sobre eletrônica ou eletricidade, que é a segurança com eletricidade. Então nessa primeira parte, vamos fazer dois vídeos, nessa primeira parte nós vamos falar basicamente sobre curto-circuito e também sobre choque elétrico, ok? Vamos relembrar a questão do circuito elétrico e vamos falar um pouco a respeito de como trabalhar com segurança e também como ter segurança na nossa casa, nossos aparelhos relacionado ao assunto segurança. Se vocês estão lembrados da nossa aula passada, aula número 3, onde nós falamos dos elementos básicos do circuito elétrico, que é um gerador, um caminho, que são os condutores e uma carga, cada uma aqui representada por uma letra específica e que por esse caminho circula a corrente elétrica. Aqui está fazendo falta só um elemento, um elemento que desliga e liga esse circuito. Vocês devem ter lembrado que nós chamamos de chave ou interruptor. Mas independente, para o que nós vamos falar aqui, essa chave não é importante agora. Agora pensa no seguinte, no seguinte caso. Vamos imaginar que nós podemos lembrar da nossa aula de condutores e isolantes. Não lembro se nós falamos sobre, mas um dos isolantes que nós temos naturais aqui na Terra é o ar. Então a eletricidade tem bastante dificuldade de fazer o caminho saindo de um polo do gerador e voltando para outro polo, se for pelo ar. Imagina que aqui dentro, nesses espaços vazios aqui, tem ar. Então ela precisa de um fio que facilita o caminho, que a resistência é bem menor. E uma resistência um pouco maior, que é a nossa carga. Pode ser a lâmpada, pode ser o ferro elétrico, pode ser o chuveiro, pode ser teu videogame. Enfim, isso aqui pode ser uma bateria, que aí no caso pode ser esse aqui, é todo o aparelho do teu celular. Então o que acontece? O ar é um isolante, normalmente um isolante. Para conseguir vencer e os elétrons viajar através dele, eles precisam gastar muita energia. E os elétrons, pessoal, eles são preguiçosos. A corrente elétrica é preguiçosa, ela sempre vai procurar o menor caminho. Ou seja, dito isso, nós podemos já definir o conceito do que é curto-circuito. Vamos usar aqui um desenho para ilustrar. Lembra do passarinho que ele fica lá no fio elétrico cantando e tudo mais? Pois é. Por que ele não morre? Por que ele não toma um choque elétrico? Será que você consegue visualizar? Ele está fixado, ele está pousado apenas em um dos fios da rede elétrica. Se você olhar na rede elétrica, você vai notar que tem mais de um fio no poste, geralmente. E só para ilustrar, olha o que acontece. Aqui chegou outro passarinho, viu que ele estava cantando, gostou dele e sentou no outro fio. Aí ele resolveu dar uma bitoca no passarinho que estava no fio de cima. No momento que o passarinho fez isso, ele causou um curto-circuito. Então, afinal de contas, o que é um curto-circuito? Vamos pensar da seguinte maneira. Imagina que no lugar desse resistor aqui, que a gente pode chamar tanto do ar como de um aparelho, a gente pega só esse fio e encoste nesse. O caminho que os elétrons vão percorrer, ele é muito mais curto, muito mais rápido. Por isso vem o nome curto-circuito. Curto. Um circuito curto. Ele vai procurar sempre o caminho mais fácil. Aqui, se nós olharmos, entre um passarinho e o outro, tinha o ar. Que é um caminho longo para os elétrons, difícil para os elétrons. No momento que os passarinhos do Arabi tocam, eles fecharam um circuito e esse caminho mais rápido, em vez da eletricidade passar de um cabo ou de uma ponta a outra, ela resolveu fazer a volta por aqui. E aí nós temos o curto-circuito. E, infelizmente, para os nossos passarinhos da história, isso foi o final da história de amor deles. Eles foram transladados ou foram transportados para outra dimensão, deixaram de existir. É uma cena bem feia, inclusive nossos acidentes fatais com eletricidade, a maioria deles envolve curto-circuito, pessoal. Então, é por isso que é importante nós tratarmos esse assunto. Então, nós percebemos o quê? Em resumo, que o curto-circuito nada mais é do que um caminho mais curto por onde a eletricidade vai passar. Tem uma definiçãozinha aqui, que o curto-circuito é a conexão de baixa resistência entre dois polos. O que seriam os dois polos? As partes da saída dos fios do nosso gerador. De um dispositivo elétrico ou eletrônico, geralmente acidental. Ou seja, o curto-circuito sempre é acidental, pessoal. Quando você promove um curto-circuito, você não quer que ele aconteça. Porque, olha só, os acidentes são fatais. E ele é capaz de causar a passagem de um excesso de corrente que pode provocar problemas ou graves acidentes. Ou seja, é uma conexão de baixa resistência. O caminho mais fácil é o curto-circuito. Como é curto-circuito, ele acontece? Geralmente, quando um fio encosta em outro, que eles não eram para encostar. Quando você encosta os fios em uma parte úmida, quando não era para ter esse fio ou eletricidade passando naquela área úmida. Então, é uma coisa bastante delicada e também perigosa. Para analisar de uma maneira mais, digamos assim, matemática, tem esse circuitinho aqui. Observe que a corrente elétrica, toda ela, está passando por um único fio. Quando ela chega aqui, ela se divide, né? Normalmente, ela se dividiria. Uma parte iria para cá, outra parte iria para cá. Depois, ela ia se unir às partes e ia continuar o caminho. Com o curto-circuito, pessoal, a corrente elétrica simplesmente ignora essa parte aqui. E passa toda, olha, pode ver que o R, a resistência é zero. Quase zero. Então, ela não vai procurar esse caminho difícil. Ela vai vir toda por aqui e vai voltar toda por aqui. Se esse fio elétrico aqui, se esse condutor, ele não tiver uma proteção, ele vai acabar derretendo. E aí, acontece muitas vezes o quê? O incêndio que destrói as moradias, que destrói patrimônio, que queima os equipamentos. Então, o curto-circuito nunca é uma coisa boa. Fazer com que fios se encostem, ou permitir, ou fazer um trabalho mal feito, ou emendas mal feitas que os fios se soltam e acabam se encostando, nunca é bom. E pode ser fatal, inclusive. A gente ouve toda hora de acidentes, incêndios nas residências, onde pessoas morrem, inclusive, por causa de acidentes de curto-circuito. Colocar o fio errado, um fio muito fino, e ligar um aparelho muito forte nesse fio, faz o fio derreter. Quando o fio derrete, ele encosta um no outro, pega fogo. Ou seja, curto-circuito, ele é alguma coisa muito perigosa que nós temos que tomar cuidado. Tem que usar o fio correto, tem que trabalhar corretamente, tem que usar o fusível correto, tem que usar o disjuntor correto. Não adianta só pegar e ficar emendando o fio. As emendas têm que ser bem apertadas para não se soltar. O fio tem que ser bem separado. A qualidade do material do fio não pode ser fio podre, fio velho, fio vagabundo. E outra coisa que é bastante interessante, eu até falei num outro vídeo, que é muito importante, vocês principalmente que são mais jovens, ou o pessoal mais afobado, não puxa o cabo da tomada desse jeito. Lembra que nós falamos sobre isolantes? Pega aqui, nessa parte que é de pegar, e puxa por aqui. Porque se você começar a puxar seus aparelhos da tomada por aqui, o que vai acabar acontecendo? Raciocina aí só um pouquinho. Raciocina comigo. Isso aqui é um plástico macio, né? Ele que separa os fios lá dentro um do outro. Se você começa a puxar, esse plástico macio, ele começa a se deformar. Ele não foi feito para ser puxado. Ele foi feito só para proteger de um contato acidental, que nem aqui, a pessoa está encostando e não está tomando choque. Mas não foi feito para puxar. Ele vai acabar rasgando isso aqui, arrebentando. E o fio dentro também. E esse fio vai acabar encostando. O mínimo que vai acontecer é esse curto-circuito queimar teu aparelho. Mas pode acontecer de você puxar esse fio, ele ficar totalmente sem a capa de proteção, encostar nos seus dedos e você ter uma triste história como aconteceu com o nosso passarinho namorado aqui. Então, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Ok? Com segurança. Espero que você tenha entendido essa questão do curto-circuito, que é o caminho mais curto. Que é importante nós evitarmos esse curto-circuito, protegendo os isolantes, usando fusíveis, usando disjuntores, calculando os fios, usando fios e cabos corretos. Não usar um fio muito fino para uma máquina muito forte e assim sucessivamente. Ok? Então, se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, faça suas perguntas. E se gostou desse vídeo, pessoal, deixa o joinha aí e se inscreva no canal, porque nós vamos publicar ainda muitos outros vídeos para as nossas aulas da Neuro School, que você pode, então, aprender sobre eletricidade e também trabalhar com isso com segurança. Ok? Obrigado por ficar até aqui conosco. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.